Se liga que hoje eu vou te ensinar a transformar essa peça nessa peça aqui. E tudo começou com a impressão 3D de resina que eu fiz utilizando a resina aqua lá da 3D Cure, que é ótima, inclusive é lavável à água e ajuda muito. E o grande segredo desse vídeo é essa tinta da Roast Olium Stone, que imita pedra. Vai borrifando aos poucos e a impressão que dá é que vai perder os detalhes, mas confia que vai dar certo. E eu também dei só umas borrifadinhas com tinta spray marrom de longe. Depois eu fiz uma mistura de amarelo com preto e fui pincelando bem de levinho só pra pegar os detalhes. E pra realçar ainda mais os detalhes, eu misturei um pouquinho de tinta branca com preto e o efeito ficou incrível. E esse é o resultado, comenta aí se você já conhecia essa técnica e se gostou deixa o like e me segue pra mais dicas.